Soldado O inimigo tirou suas forças de lutar E ainda te falou Aonde está o teu Deus Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio te soltar Pegue tua espada agora e comece a manejar E a vitória tu terás Sinta agora as correntes se quebrando Os anjos veio te soltar Sinta agora em sua alma o Senhor te abraçar E a força do céu agora te tomará Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio te soltar Pegue tua espada agora e comece a manejar E a vitória tu terás Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio te soltar Pegue tua espada agora e comece a manejar E a vitória tu terás 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 Pegue tua espada agora e comece a manejar E a vitória tu terás